No nosso embate entre as linguagens Haskell e C, que não é bem um embate, mas na verdade eu estou tentando tirar proveito do aprendizado que os alunos têm quando iniciam a programação de linguagens estruturadas, como C, Pascal, e tentando aproveitar esse conhecimento numa linguagem que tem um comportamento um pouquinho diferente, que no caso a linguagem Haskell, que ela funciona baseada no paradigma funcional. Hoje eu vou falar com vocês sobre listas, que nas linguagens funcionais é um recurso básico, normalmente onipresente em todas as linguagens funcionais, e é um primeiro mecanismo que a gente costuma ver, que seria um exemplo de coleção, ou seja, uma estrutura de dados que é utilizada para armazenar valores. Novamente a gente vai fazer o paralelo, relembrando, na parte de cima a gente vai sempre estar analisando aspectos de C e embaixo aspectos de Haskell. Primeiro, eu codifiquei, vou copiar aqui de uma nota, na minha máquina, um texto de apoio, coloquei aqui que tem código de apoio, só para acelerar o nosso vídeo. Vou copiar aqui, basicamente, eu tenho uma declaração de uma estrutura, com um único campo valor, e um campo indicando quem é o próximo elemento da lista, e uma função para inserir numa lista. Essa, aqui eu estou pensando numa lista de alocação dinâmica, mas é interessante antes de olhar o código, a gente imaginar como é que essas coisas funcionam. Então, peguei uma ferramenta de desenho aqui, só para ficar claro, sempre, visualmente, o que eu vou estar querendo falar em cada trecho do código ali. Deixa eu desenhar três caixinhas aqui. Eu não sou nenhum desenhista, mas, dá para quebrar o grado, né? Essa linha corre aqui para o nível. Com esse amarelo de fundo, deixa eu ver se eu consigo colocar uma cor melhorzinha. A cor melhorzinha. É... 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 Bem, a... Numa lista encadeada em C, em qualquer linguagem, mas no nosso caso aqui em C em particular, o que a gente tem são nós, essas estruturas são nós, e esses nós, eles estão interligados de alguma maneira. Nesse caso aqui, cada nó desse, cada nó desse, está representando um valor de uma estrutura como aquela que a gente declarou lá no nosso código. No caso aqui, eu tenho um campo valor e um campo próximo, né? Então, cada campo desse aqui é um valor, e o próximo é uma setinha para o nó seguinte, criando o encadeamento que a gente está buscando aí na... Exemplificar. Tudo bem? É... E eu tenho aqui uma função de inserção, que ela recebe uma lista e um valor, e ela basicamente vai criar um nó e colocar esse nó como o primeiro nó da lista. Então, no momento em que eu fizer para uma lista qualquer como essa aqui, eu vou chamar a função insere para inserir um novo valor, o que eu vou fazer é, eu vou criar uma nova caixinha, colocar o valor de v aqui dentro dela, fazer esse campo próximo apontar o primeiro campo da lista antiga, e... Deixa eu pegar aqui, cadê? Acho que a borracha está aqui atrás. Isso. Deixa eu apagar aqui. E o nó... A referência anterior, que estava apontando para o início da lista, para esse nó antigo, agora, passa a apontar para esse nó novo aqui. Certo? Com isso, eu inseri um novo primeiro nó nessa minha lista. Como é que a gente está fazendo essa última inserção aqui do nó? Na verdade, eu estou retornando o nó que eu aloco. Eu estou retornando esse alço aqui, e lá na função principal, no momento em que eu chamo a função insere, eu vou estar atualizando a minha lista. Deixa eu copiar aquele trechinho de código lá de apoio que eu comentei. Aqui eu vou criar... Eu vou... Copiar e vou inserir alguns valores... Nessa minha... Lista. E aqui eu estou, exatamente, declarando uma lista, desse tipo aqui de cima, e inserindo valores para ela. No caso aqui, estou inserindo valores 1, 2, 3, 4. E espero que ao final dessas inserções aqui, eu tenha... Como o último está logo no início, eu vou ter uma lista... Opa! Já abri lá no desenho... Uma lista com os valores 4, 3, 2, 1. Está na ordem invertida aí. Mas tanto faz para a gente aqui. E agora, eu vou copiar o último código que eu coloquei aqui, que é uma função para somar valores numa lista. Essa função, como a gente vai observar, ela já segue o formato recomendado aqui para os nossos vídeo-aulas aqui de Haskell, que é implementado de forma recursiva. Então, eu tenho aqui... Eu recebo uma lista. Essa função soma que a gente vai implementar para testar se a lista está sendo alocada mesmo. Eu recebo uma lista e eu verifico se a lista for vazia. Ela não tem nenhum valor, então a soma retorna zero. Caso tenha algum valor, eu somo esse valor mais a chamada recursiva do restante da lista. Então, básico da recursão, estou diminuindo o meu problema. Meu problema original, que é a lista L, se resume a pegar o valor do primeiro elemento e somar com o restante da lista. Isso é a essência aí da recursão. Tendo feito isso, vamos aqui... Vou até imprimir o valor da soma da minha lista. Soma de valores. Perfeito. Vamos aqui no nosso prompt. Aí, relembrando, a parte de cima aqui eu compilo o código de C. E debaixo o código de Haskell. Deixa eu lembrar o nome do arquivo aqui. Haskell XC2. Haskell 2.C menos O.Haskell XC2. Função insere incompatível. Opa, calma aí. Ah, faltou a declaração da... O include, né? Para o malloc. O malloc está na biblioteca. stdelive.h. Isso não me falha a memória. Perfeito. Vamos lá compilar. Compilou. E aí, na hora de executar, imprimiu 10, que é, de fato, a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4. Perfeito. Beleza. Desse código todo aqui de C, eu quero chamar a atenção exatamente para o código aqui em que realiza a soma. Ótimo. Vamos lá. Primeiro, eu vou declarar uma lista de valores em Haskell. E vou atribuir alguma variável. Vou dizer aqui valores. Recebe. E eu tenho algumas possibilidades. Eu posso colocar os valores todos enumerados, um a um. Eu consigo colocar faixas de valores. Então, vamos colocar aqui valores 2. Vou ter 4. E algumas possibilidades. Mas, com isso aqui, eu inseri. Eu criei uma lista de valores. Eu não vou discutir aqui questões de desempenho, porque não é o foco dessa videoaula. Mas, em termos de manipulação, essa lista aqui vai ser manipulada de uma forma bem análoga a essa lista encadeada aqui em Haskell. Daí eu ter usado esse código aqui como exemplo. Então, vamos implementar a função soma em Haskell. Primeira coisa que a gente tem que relembrar. Eu vou implementar de forma recursiva. E aí, sempre quando eu penso em recursão, eu tenho que pensar qual é o meu caso base. Nesse caso, eu quero somar valores de uma lista. O caso mais simples, o caso mais trivial, o nosso caso base, é quando não tem ninguém na lista. Então, eu posso, por isso, simplesmente, usar aquela ideia lá de casamento de padrões que a gente viu na outra videoaula. Soma, se não tem ninguém na lista, se a lista está vazia, que é representada como lista vazia e diferente lá do NULL, em C. Aqui em Haskell é só esse colchete, abre e fecha colchete sem nada dentro. Se a soma não retorna nenhum, se a soma não tem nenhum valor, retorna zero. Então, a soma de uma lista sem ninguém dá zero. Se tem alguém, se tem alguém, eu preciso olhar quem são esses valores e fazer e realizar essa soma. Em Haskell, um operador fundamental para manipulação de listas é esse operador dois pontos. que ele vai ter dois comportamentos, digamos assim, duas formas de se interpretar. Quando o igual ocorrer do lado esquerdo da igualdade, do símbolo de igual, que é aquele símbolo chave ali na descrição de uma função, ele vai servir com a ideia de casamento de padrão. Ou seja, eu vou tentar definir um padrão aqui que vai casar com a chamada da função lá no prompt. E, num outro exercício, a gente vai ver que o dois pontos do lado direito ele vai servir para a gente construir a nossa lista. Tudo bem? Então, vamos aqui pensar no que é o nosso padrão. E o dois pontos, o que ele faz no caso do Haskell? Ele separa a lista entre primeiro elemento e restante da lista. Sempre assim. Então, eu vou colocar aqui valor, como sendo o primeiro elemento. Eu vou colocar próximos, como sendo os elementos restantes. Então, o que essa assinatura está dizendo aqui? Se a lista está vazia, retorna o zero. Se ela não está vazia, ela tem o primeiro valor e tem uma lista com os restantes. Tendo essas variáveis aqui, o valor como sendo o primeiro valor e próximos como sendo a lista com o restante. O resultado da soma recursiva, olhando e se inspirando aqui no código inicial, o que eu faço? Eu estou pegando o valor e somando com a chamada para o restante da lista. Então, é bem similar aqui. Eu vou pegar o valor, que é o primeiro elemento dessa lista para a qual a soma vai ser chamada. Estou pegando o primeiro valor ali e estou somando ele com quem? Com a chamada recursiva para o restante da lista. Ou seja, para o meu problema menor. A chamada recursiva aqui, nesse caso, é a soma de próximos. Soma de próximos. Perfeito? Vamos salvar isso aqui. Vamos lá para o prompt agora, no caso do Haskell. E vamos ver se aquilo ali está funcionando. Load Haskell XC2.Haskell Carregou. Vou fazer a soma. Aqui eu vou colocar essa lista valores que eu passei aqui, ou valores dois, tanto faz. E ele vai e dá o mesmo valor 10 lá da soma, no caso lá da implementação em C. Então, aparentemente, esse código está correto. Eu posso somar uma lista vazia diretamente aqui. Eu posso somar, colocar a lista diretamente aqui no prompt. Igual. Importante observar o seguinte. A função soma, ela foi definida, a assinatura dela, ela espera uma lista como entrada e retorna um número como resultado, como resposta. Então, necessariamente, sempre que a função soma fosse chamada, essa assinatura precisa ser respeitada. Então, isso aqui, necessariamente, é uma lista. E isso aqui, necessariamente, é um número. Faz todo sentido. E isso aqui é um número, não quer dizer que cada elemento individualmente é um número, mas o todo é um número. E tem que ser um número porque eu tenho aqui o valor corrente, que é o primeiro elemento da lista, mais a soma do restante. Isso aqui, em algum momento, vai retornar um número, porque eu vou chegar lá, no caso básico, um zero. E aí eu vou somar aqui todos os parciais. E observem que a chamada da soma, eu estou passando um valor aqui. Necessariamente, esse valor tem que ser uma lista. Por quê? Porque a função soma, ela foi definida dessa maneira. Então, eu estou com isso aqui concluindo para vocês o seguinte. Sempre que eu tenho uma lista e eu uso uma expressão como essa aqui, para aplicar a ideia de casamento de padrões, esse operador dois pontos vai quebrar minha lista da seguinte maneira. O lado da esquerda dos dois pontos fica com o valor, o primeiro valor da lista, e o lado direito do símbolo dois pontos é o restante da lista menos o primeiro elemento. Que é exatamente o L e seta próximo aqui, no caso de C. Certo? Isso é um detalhezinho bastante pontual que a gente aprende, mas é fundamental que a gente domine isso aí, porque outros exemplos maiores vão surgir. E esses exemplos maiores, na verdade, vão ser compostos dessas questões menores, no caso de raça. Continuando a manipulação da nossa lista, agora voltando para o código AQC, imagine que nós queiramos, para essa lista de valores, implementar uma lista que filtre esses valores segundo algum critério. Por exemplo, dado uma lista de números, eu quero só retornar a lista de pares. Como é que a gente faz isso aqui no nosso código em C? Vamos lá voltar para aquele meu código de apoio. Eu codifiquei algumas coisas para facilitar o nosso trabalho. Vamos copiar para o nosso editor. Para a nossa função filtra. E essa função, o que ela está fazendo, ela recebe uma lista. No caso, a lista que a gente vai estar manipulando. Se a lista for vazia, eu não tenho nenhum valor lá. Então, o resultado da lista filtrada também é vazio. Caso contrário, se o valor que eu estou analisando é par, Esse código aqui está indicando que eu vou manter essa lista de valor par como resultado da minha lista. Deixa eu só identificar melhor isso aqui. Caso contrário, ou seja, se aquele valor não é par, Eu tenho que retirar esse valor analisado da lista resultante. Então, estou declarando uma variável alce. Estou chamando recursivamente essa função filtra para o restante, Porque eu posso ter ainda mais valores que não são pares. E aqui eu uso o comando, porque eu preciso, Como eu quero remover o valor, Eu estou alterando essa lista efetivamente. Então, eu estou removendo esse valor analisado, Porque eu sei que ele não me interessa para a minha saída. Então, eu verifiquei que ele não é par, Porque eu estou no else desse ramo if aqui. Perfeito? E como é que a gente usa essa função filtra? Vamos lá para o nosso código principal. Eu vou aqui fazer que valores recebe a filtra de valores. Então, eu vou atualizar a minha própria lista. E vamos ver no final, vamos fazer a própria soma aqui. Para ver no que ela resulta. Posso até fazê-la duas vezes. Vou imprimir a soma antes de filtrar e depois de filtrar. Vamos lá para o nosso prompt. E agora eu executei. E aí eu estou imprimindo dois valores. O primeiro valor é a soma sem a chamada da função filtra. E depois a soma com a chamada da função filtra. Observe que a gente tem os valores 1, 2, 3 e 4. Essa soma aqui dá 10. E a soma só dos pares. Eu tenho aqui 2 mais 4, 6. Perfeito. O que aconteceu aqui nessa função filtra? Basicamente, se a gente olhar aquele esqueminha lá do desenho. Imaginar que eu tenho os valores. Vou colocar aqui. 4 3 2 1 O que ocorre é quando aquela função filtra. Ela encontra o valor que não satisfaz a nossa condição. Que no caso é ser par. O que eu preciso é ignorar. Ou seja, eliminar esse nó aqui e passar adiante. Como isso está sendo feito lá no código. Só para a gente entender um pouco melhor. Quando o valor é par. Então, a L, o valor, ela me interessa no resultado. Então, eu não faço nada com esse nó. E simplesmente digo que o próximo dele é a filtragem do restante. E retorno o próprio L. Que aqui, na verdade, o L contém o valor. Que é o L seta valor. Então, na verdade, eu vou percorrendo recursivamente na ida. E na volta eu vou retornando as listas da maneira que eu quero. Isso quando for par. Quando não vai par, o que eu faço? Eu faço um alce receber L. Então, seria... Vamos analisar naquele desenhinho. Eu faço um alce apontar para o L corrente. Que é, por exemplo, esse 3 aqui. Digo que L, que é esse ponteiro aqui. Porque eu estou chamando o recursivo. Em algum momento eu chamei o L seta próximo. Que fez essa seta aqui valer L. Então, esse L aqui. Eu digo que ele recebe a filtragem do restante. Essa aqui é o seta próximo. Então, eu vou dizer que L recebe a filtragem desses outros valores aqui. Então, eu fiz o alce apontar para o nó corrente. E estou dizendo que o L vai receber a chamada recursiva para esses outros elementos aqui. Com isso, ao final dessa chamada aqui, o que eu tenho é L apontando para o restante da lista filtrada. Com isso, eu posso já apagar aquele alce, que é aquele valor 3 ali, para não deixar a lista em memória. E retorno o L, sendo que o L está apontando para o restante da lista filtrada. Ou seja, eu retorno esse ponteiro aqui, que vai apontar, não para essa lista, por isso simplesmente, mas para o retorno dela. Ela contém o retorno filtrado. Então, eu apaguei, não deixei a lista de memória, e fiz esse ponteiro aqui apontar para o restante. E aí, na volta recursiva, eu vou, ao final, retornar o último L, que vai fazer essa minha lista aqui, que é a própria lista valores, receber a lista filtrada. Perfeito? Ótimo. Essa forma de implementar a filtragem C, ela funciona, mas ela pode nos causar algum probleminha. Imagine que eu queira, por exemplo, calcular uma proporção do quanto os valores que permanecem na lista, qual a proporção deles para a soma total. A soma total é essa soma valores aqui. E a soma filtrada são esses valores aqui. Então, eu vou criar aqui, só para ilustrar o que eu estou querendo indicar para vocês, o seguinte, eu vou dizer que eu tenho uma variável soma original, que vai receber os valores originais, ou seja, os valores da lista senha, o filtro. Enquanto que a soma filtrada, a S a S filtrada, recebe a soma dos valores filtrados. Então, eu vou fazer aqui. Isso aqui retorna a lista filtrada. Eu vou declarar uma, para ficar mais limpa, Eu vou declarar uma variável valor de 2, e vou dizer que... E vou dizer que... Valores 2 recebe... Filtragem de valores. Perfeito. Então, eu somo, somo valores ali, e somo, a soma valores 2, como sendo a lista filtrada. E, posso continuar imprimindo aqui, a soma original. Aqui, eu vou imprimir a soma filtrada. Agora, eu estou colocando esses valores como... Deixar como inteiro mesmo. Só faço um cache. Que eu estou criando que o meu inteiro... Porque eu criei S original, S filtrada como double, Porque eu quero fazer uma divisão, né, desses valores. Então, eu vou imprimir aqui um F. S original. Divido, opa. Eu quero a proporção, então eu vou fazer S filtrada, Dividido por S original. Perfeito. Então, aqui, eu chamei essa função filtro, que eu acabei de criar. E aí, eu estou calculando a soma da original e da filtrada, E tentando imprimir esses valores na tela. Vamos compilar isso lá. No prompt. Perfeito. E na hora que eu executo, a gente observa que... As somas deram igual. E a proporção deu 1. Se a gente observar esse código aqui, Eu... Intencionalmente... Distraí, né? O que que eu fiz? Eu calculei a filtrada. Eu apliquei... Eu chamei a função filtro aqui, Antes de fazer a chamada das funções de soma. Com isso, e como a gente sabe que a nossa função filtro, ela altera a lista, Tanto a lista valores 2, quanto a lista valores foi alterada. Então, essa soma aqui resultou nos mesmos valores, e aí a proporção deu 1, porque eu dividi 6 por 6. Na verdade, foi uma distração intencional aqui, mas para demonstrar para vocês uma das fragilidades desse código. Se nós, então, movimentarmos essa chamada da função filtro para após essa chamada da função soma, É provável que nós tenhamos... Deixa eu salvar... Nós tenhamos o resultado esperado. Observem que agora eu resulto, no primeiro momento aqui, a soma dos elementos da lista original, Logo abaixo, a soma da filtrada, e aqui um percentual. Indicamos aí, por exemplo, que os pares são 60% da soma total. Basicamente, é o que isso aí está querendo dizer. Pois bem, então assim, a gente percebeu que uma pequena sutileza aqui causou esse problema. Então, na verdade, uma coisa delicada aqui desse código em si é exatamente o comportamento dessa função filtro. Na verdade, isso aqui eu estou explorando uma das questões que as linguagens estruturadas apresentam, geralmente, Que é você definir uma função e não ficar claro que valores que são modificados na chamada daquela função. Então, eu tenho aqui a chamada da insere, por exemplo, Eu passo a lista como parâmetro, que é a lista que vai ter um valor inserido, Mas no retorno que eu faço a alteração. Eu estou usando a mesma quantidade, então eu acabo acumulando aqui Nessa variável, que é do tipo lista aqui, eu estou adicionando os valores. Nesse caso, quando eu chamo a filtra, eu estou passando uma valores 2, Estou querendo, de alguma maneira, imaginar, nesse caso aqui, Que a função valor de 2 vai receber, na verdade, a filtragem dos valores da minha lista original, Sendo que como eu modifico a função filtro, Então, dessa linha em diante, Tanto valores 2 quanto valores acabam tendo a mesma estrutura, Tão os mesmos dois valores lá, que é o valor 2 e o valor 4. Então, se eu chamar novamente aqui a soma valores, Eu vou obter agora a soma só dos pares. E como é que a gente altera isso? Então, aqui em C, ao invés de eu alterar, na filtragem, alterar a lista que está sendo passada, Eu vou, na verdade, criar uma lista nova. Como eu vou fazer isso? Vou lá, novamente, no meu código de apoio, Aqui eu criei uma função chamada LISTRAF, Filtra, desculpa, FiltraF. Vamos dar um paste lá, No nosso editor. Ok. Vamos só corrigir um pouquinho aqui a orientação. E agora o que temos? O início da função é similar, É o caso base, Retornando nulo, Se a lista for vazia. Se não for, Eu faço o meu teste lá, Que é verificar se a função, Se o valor é par, O valor corrente. Se ele é par, O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um novo nó, Atribuindo o valor corrente da lista original para ele, Ao se o valor recebe o valor. E estou dizendo que o próximo desse elemento novo, Que eu acabei de criar, É a chamada recursiva para o restante da lista. E no final eu retorno, Não L, Que é a lista original, Mas Alce, Que é o nó da lista nova. Se eu imaginar essas chamadas em cadeia, No final eu vou estar encadeando, E eu vou ter como resultado, A minha lista nova, Filtrada. E isso aqui para quando o valor é par. Quando ele não é par, Eu simplesmente retorno, A filtragem da chamada recursiva, Eu não tenho que criar nó, Então eu simplesmente desconsidero ele, E simplesmente chamo, A função L próxima. Pois bem, Então vamos lá, Na main, Onde eu estou chamando a função, Filtra, Eu vou chamar a função, Filtra F, E vamos ver agora, Se a gente volta a ter o mesmo resultado, Vamos compilar aqui, E vamos chamar, Beleza, Observem lá, O mesmo resultado, Da chamada anterior, A soma da lista original, Da 10, A soma da lista, Filtrada é 6, E o, A proporção aí é 0.6, E aí, Ainda para, Mostrar que esse código não, Ele está um pouco mais protegido, Com aquela questão, Da modificação, Eu estou copiando, A chamada da filtra, Para antes dessa chamada aqui, De soma valores, E vamos lá, Recompilar novamente, E chamar, E observem que nada foi alterado, Então, A posição da chamada, Da filtra aqui, Não, Ficou irrelevante, Porque na verdade, Agora eu não estou alterando, Esse meu parâmetro valores, Eu estou retornando uma lista nova, E essa lista nova, Está sendo atribuída, A variável valores 2, Que está logo aqui em cima, Pois bem, O que está, Bem, Vamos olhar para, Primeiro ver como, Seria a implementar, Essa função lá, Em Haskell, Perfeito, Então vamos aqui criar, A função filtra, A função filtra, Ela recebe uma lista, E vai filtrar, Vai no caso, Retornar os valores, Que satisfaz uma condição, Nesse caso aí, A condição é ser par, Então como um caso base, Similar a lá, As funções filtras, Que eu mostrei aqui, No código, Em C, O caso base, É quando a lista é vazia, Né? Vou posicionar, Esse último aqui, Então é quando a lista é vazia, Então eu vou aqui, No Haskell, Lista vazia, A gente já sabe, Que é esse conchetezinho, Sem nada, E quando, A função filtra, Tiver vazia, O resultado, Da minha função, Deixa eu botar o carregador aqui, O resultado, Da minha, Função, O que a função filtra, Retorna, Quando a lista é vazia, Como, O resultado, Vai ser, Eu espero que a função filtra, Vai retornar, Os valores, Que satisfaz uma dada condição, Quando a lista está vazia, Eu tenho uma, Eu não tenho nenhum valor, A retornar, Então o resultado, É lista vazia, Porque eu estou falando isso, Com certo cuidado, Observem que lá, A função soma, Para somar os valores, De uma lista, Ela retorna zero, Né? Porque, Em termos de, A, 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 O, O que a gente imagina, De domínio, Contra domínio, Vamos pensar assim, Falando bem com cara, De função, É, A função soma, De uma lista, Ela recebe uma lista, E ela retorna um número, Enquanto que a filtra, Vai receber uma lista, Que é a lista de números, E vai retornar uma outra lista, Que é a lista dos pares, Então, Para o caso particular, Em que a lista está vazia, O resultado da função, Também tem que ser uma lista vazia, Isso é bastante importante, Perfeito, Quando a lista não é vazia, A gente já tem lá, Olhando, A, A, O casamento de padrão, Que a gente usou, É, Na função soma, Eu tenho, O primeiro elemento, Da lista, Que é o valor, E o restante da lista, E aí, O que que eu quero fazer, Eu quero filtrar, É, Baseado, No, Eu tenho que checar, Esse valor, Para saber, Se ele é par ou não, Eu posso fazer, De diferentes maneiras, Eu posso fazer, Com o if then, Eu posso fazer, Com aquele pipe, Vamos fazer com pipe, É, Se o valor, For, É, Par, Eu posso, Existe em, Haskell, A função, A função, Predefinida, Even, Tá, Eu posso usar, A, Even, Mas se eu não lembro, Que existe essa função, Eu tenho uma função, Mod, Que é igual, O percent, Lá de c, Então, Faço, Mod, Valor, Dois, E eu vou testar, Se isso é igual, A zero, Se isso é zero, O igualzinho, Lá, Que define, Que separa, O que a função, É, Recebe como entrada, De o que ela vai retornar, Nesse caso, Se ele é zero, Significa que ele tem que estar, No conjunto de saída, Certo? A variável valor, Esse primeiro valor aqui, Ele tem que estar, Na minha resposta, Vamos observar, Lá, Em c, O que que eu faço? Eu crio, Esse meu alço, E digo que o próximo, Recebe, A chamada recursiva, E retorna o alço, Então, No momento que eu retorno o alço, Eu estou retornando, O primeiro elemento, Que é o alço valor aqui, E o próximo é o restante da lista, Aqui em Haskell, O que que eu quero fazer? Eu quero que o valor, Seja o primeiro, Elemento, Que ele esteja no conjunto saída, Que conjunto é esse? O consulto da, Da filtragem dos valores, Da minha lista, Né? Então vamos fazer uma leitura, Para o caso, Em que o valor, É par, A função, Filtra, Valor, Próximos, Deve retornar, A função, Que contém o valor, Como o primeiro elemento, E a minha lista, Ao invés de ser próximos, Se eu fizesse isso aqui, Só para ficar, Bem claro aí, Se eu fizesse próximos, O que eu estou fazendo aqui, Eu estou retornando, O primeiro elemento, Que eu sei que é par, Mais todos os elementos, Restantes, Sendo que, Eu posso ter valores, Desimpa ainda aqui dentro, Porque eu estou no restante da lista, Menos o primeiro elemento, Então eu quero só os pares, Desse valor, Então, Eu quero, Na verdade, É, A lista filtrada, Perfeito? Então, A próxima, Isso representa todo o restante da lista, Menos o primeiro elemento, No momento que eu chamo a filtra, Eu estou aqui considerando agora, Só os pares, E eu vou inserir esse valor aqui, Como, O primeiro elemento, Dessa lista resultante aqui, Isso para o caso, De valor ser par, Caso o valor não seja par, Eu tenho lá, A palavrinha, Oderwise, Para dizer, Caso contrário, Caso o valor não seja par, Então, Eu descarto esse valor, E levo em consideração, Apenas, O restante da lista, Se eu observar, Aqui na filtra F, Quando o valor não é par, Eu simplesmente, Chamo, A função recursivamente, Para o restante da lista, Que é o L próximo, De forma similar, Na verdade, Bastante idêntica, A gente vai fazer aqui, O caso contrário, Para quando o valor não é par, O valor é ímpar, Eu chamo, A função, Para o restante da lista, Perfeito, Vamos analisar, Vamos analisar, Essa nossa função filtro, Lá, No caso agora, Aqui no Haskell, Eu vou recarregar, O nosso código, E aí, Eu vou chamar, A filtro, Ou melhor, Eu vou chamar a soma, Da filtro, Da filtro, Valores, E aí, Apareceu lá, O valor 6, Como sendo, A soma do resultante, E aí, Para fazer depois, Aquela proporção, Igual eu fiz em C, É só eu pegar a soma, Fazer a divisão, Da soma de valores, Pela soma da filtro, Uma coisa importante, A se observar, Na implementação, Dessa filtro, Na verdade, É uma coisa que vale, O tempo todo, Aqui no mundo funcional, Eu não altero, A lista, Que foi passada, Para o parâmetro, Eu simplesmente, Estou construindo, Uma nova lista, Relembrem lá, Quando a gente falou, Da função soma, Por exemplo, A ocorrência dos dois pontos, Ao lado direito, Da igualdade, Na definição da função, Indica que eu estou, Construindo, Uma função, Uma lista nova, Nesse caso aqui, Eu estou inserindo, O valor, Como o primeiro elemento, Dessa lista resultante, Ou seja, Eu não estou, Alterando, A lista, Que foi passada, Por parâmetro, Eu estou, Construindo, Uma nova, Algo bastante, Em termos de, De comportamento, Similar, A maneira, Como essa filtra, F, Aqui está funcionando, Eu não estou, Alterando, A lista, Que está sendo passada, Por parâmetro, Aqui em C, Eu estou, Na verdade, Construindo, Uma nova lista, Com isso, Voltando lá, Para o prompt, Desculpa, Tive que fechar aqui, Com isso, Se eu chamo, A função, Soma, Da filtra, De valores, Me dá, O valor 6, Como a gente, Tinha visto, Se eu chamo, Novamente, A soma, De valores, Dá, O valor 10, Se eu volto, Se eu volto, A chamar, Soma filtro de valores, Eu tenho valor 6, Então observe que, A lista, Ela não está sendo, Modificada, A medida, Em que eu chamo, A função filtro, Na verdade, Eu estou, Construindo, Uma lista nova, Isso é uma característica interessante, Do mundo funcional, Que indica que, Nesse caso, Quando a gente trabalha, A gente implementa uma função, Em Haskell, Eu digo que, Eu estou trabalhando, Estou, Implementando, Uma, O que a gente chama, De função pura, Ou seja, É uma função em que, Eu não altero, Os valores, Que são passados, Para ela, Eu não altero, Por exemplo, Eu estou passando, Para a função filtro, Uma lista, Eu não vou alterar, Essa lista, Isso é uma garantia, Que eu tenho, Na definição, De função pura, Assim como, Eu não tenho, Nenhum efeito colateral, Na chamada, Dessa função, Ou seja, Eu não estou, Alterando, Por exemplo, Em uma variável global, Ou nada, Que impacte, Ou que altere, A forma de chamar, A função filtro, Com isso, Eu posso chamar, A função filtro, Aqui, Junto, Combinado com a soma, Ou L isoladamente, Quantas vezes eu quiser, E, Essa função, Essas chamadas, Em sequência, Sempre vão me resultar, O mesmo valor, Então, Isso é uma garantia, Que a gente tem aqui, No mundo funcional, Lá em C, Eu preciso, Para que isso aconteça, Eu preciso ter certos cuidados, Observem, Que essa função, Filtro anterior, Não a filtro a F, Eu estava alterando a L, No momento aqui, Em que eu faço L, Receber, Filtro próximo, Apago, Eu estou alterando, A lista que foi passada, Por parâmetro, Isso aí, Pode me causar, Algum efeito colateral, Dependendo do local, Ou da posição, Que eu coloco a função, Pensando, Numa definição, Funcional, Dessa função, Filtro, Daí, O nome, Eu ter colocado, Filtro F, O que eu faço, É, Eu preservo, A lista, Que é passada, Com parâmetro, Então eu não altero ela, Eu só a uso, Para fazer o teste, E copio, Para uma lista resultante, Para uma lista nova, Que está sendo montada, Aqui, Com essa alocação, Aqui, Dessa minha variável, Walsh, Então, Essa maneira, Aqui, De definir, A função, Filtro, Em C, É o que, Exatamente, Se aproxima, Da maneira, Como a gente, Trabalha, Da maneira, Como a gente, Implementa, Funções, No caso, Para manipular, Listas, Em Haskell, Tudo bem? Perfeito, Perfeito, No próximo vídeo, Falaremos, De função, De alta ordem, De alta ordem, Obrigado.